Quando eu penso que já me livrei Quando eu penso que já te esqueci E vem você até aqui E quando eu penso que essa dor já era Que é o fim da escuridão que inguera Me vê em você até aqui É o amor, é o tal do amor Que insiste em errar E deixa você me guiar É sempre assim Você vem e mata a sua culpade, enfim Ou me assume, ou sume de vez Tá tudo errado, eu sou culpado Pois ouvi a voz do coração e outra vez Eu me enganei É que o prazer me consome Esqueço de tudo na hora de amar Fico perdido e confuso Se diz que me ama, mas não quer voltar É que o prazer me consome Esqueço de tudo na hora de amar Fico perdido e confuso Você diz que me ama, mas não quer voltar E quando eu penso que já me livrei Me vê em você até aqui É o mal, é o mal É o mal, é o tal do amor É o mal, é o mal e não quer Mas não me sabe o mal, é o mal É o mal, é o mal, é o mal É que o prazer me consome, esqueço de tudo na hora de amar Fico perdido e confuso, se diz que me ama, mas não quer voltar